Quem acha que essas coisas que a gente tá falando é só coisa de empresa grande, justamente não cresce por isso. Se você, desde o início, se enxerga como grande e quer ser grande, é pagar... Fala, galera! Começando agora mais um episódio dessa nossa mini maravilhosa temporada aqui em Fortaleza. E hoje, nesse episódio, eu trouxe duas pessoas que, se vocês gostam de buscar conhecimentos, vocês estudam como melhorar seus negócios, suas operações, com certeza você já conhece. E se você não conhece, cara, depois desse episódio, sai daqui e segue aí o Instagram, que os caras entregam muito conteúdo. Tô aqui hoje com o Gustavo, Gustavo Linhares. Fala, Gustavo, tudo bom? E aí, galera, tranquilo? Prazerzão receber você aqui na nossa terra, Rafa. A gente vai aumentar São Paulo aí. Prazer receber você aqui pra gravar esse conteúdo. Bora nós! Não, imagina, o prazer é todo meu. E do lado também, outro grande amigo, o Vitor Macambira, tudo bom? Beleza, Rafa. Faço das palavras do Gustavo Alinha. Muito legal receber você aqui. Vamos que vamos entregar muito conteúdo hoje também. Não, maravilha. Conheci esses dois caras, né? Já conhecia pela internet, depois o iFood, num programa que a gente participa, o Conexão iFood, aproximou a gente lá. E eram nomes que eu já tinha falado pra eles a outra vez que eu vim pra cá. Cara, quando eu for gravar qualquer coisa em Fortaleza, com certeza eu vou convidar vocês. Quero agradecer também a todos os nossos patrocinadores, que permitam, possibilitam que esse podcast, né, esse projeto aconteça. A gente consiga tocar ele e entregar o máximo de conteúdo gratuito pra você que tá aí na sua casa tentando melhorar a sua operação. E se você gostou dessa nossa mini temporada, estúdio diferente, lugar diferente, deixa um like, deixa o seu comentário aí, que é muito importante pra gente. Mas começando agora, pra gente começar a tacar conteúdo na conversa, vou começar aqui pelo Gustavo. Gustavo, fala um pouquinho como que você entrou nesse mercado. A gente conhece muito de produzir conteúdo, mas você também tem suas operações, né? Quanto tempo você atua nesse mercado de gastronomia, de food service? Show, bora lá. Cara, eu sou jornalista por formação, né? Então não tem nada muito a ver. A galera às vezes tá no ramo da gastronomia. Eu não vi nada do ramo da gastronomia. Vi do ramo da comunicação. E, cara, entrei de paraquedas, sabe? Em 2016, eu abri o meu primeiro negócio gastronômico, né? Que é um bar aqui em Fortaleza, que a gente tem até hoje, né? E desde então, cara, me apaixonei por esse ramo e fui aprendendo na marra, né? Assim, sem como a grande maioria, sem zero conhecimento, mas naquele ímpeto do empreendedor que acha que consegue e foi. Acreditou no produto e vai. Vai. Montou a ideia, estruturou e disse, velho, vamos apostar. E aí, cara, muita dor de cabeça, muita porrada, muita noite sem dormir, muitos dias trabalhando 14, 16, 18 horas por dia para poder fazer acontecer. E estamos aí, cara, seis anos no ramo, mais um ano e pouquinho aí também fazendo a produção de conteúdo, ajudando a galera. Então, isso aí é um pouco da minha história. Maravilha. Hoje você está com três operações rodando, velho. Isso, cara. Hoje aqui em Fortaleza a gente tem o Bus, né? Bus Beer House, que é um pub, que a gente está com duas unidades. Legal. Que é a marca que a gente fundou, a primeira marca. E eu estou com outra operação, que é um boteco estilo carioca, numa cidade aqui do interior, que é Sobral, que é uma cidade relativamente grande e tal. E aí a gente tem essa operação lá também, que é um boteco estilo carioca, que a gente inaugurou, vai fazer dois meses, está super bacana também, que é uma marca que a gente também tem pretensão de fazer expansão, de trazer para Fortaleza também e tal. Então, a gente tem um plano ousado aí de crescimento das marcas. Não, muito bom. Maravilha. E aí, do lado dele, Vitor Macambira, que acabou de ser papai, aí, parabéns. Valeu, valeu. Primeira vez ou não? Primeira vez. Estou pai de primeira viagem, dormindo muito pouco, mas muito feliz. Valeu por estar aqui, cara. Eu tenho meus dois meninos, eu sei o quão é difícil, principalmente esse início, né? A paternidade, a maternidade e tudo mais. Então, agradeço aí novamente por ter arrumado espaço nessa agenda que agora ganhou mais uma pessoa para concorrer com você, né? É concorrência boa. É isso aí. Cara, explica um pouquinho. Você faz um trabalho lá à frente da Gas Company, acompanho bastante vocês. Explica um pouquinho como você entrou nesse mercado da gastronomia, o que vocês fazem hoje, como vocês ajudam aí vários donos de restaurante também. Legal, cara. Então, eu costumo dizer que a gastronomia, em dado momento, vai te sugar para ela, né? É um ramo atraente. Então, a gente sabe que todo mundo aqui já pensou, cara, posso ter um restaurante. Ou então, alguém conhece alguém que tem um restaurante. É algo muito comum, sim. Porque é um ramo atraente, chefe de cozinha e tal. E eu entrei na gastronomia, cara. Eu era empresário de outro ramo. Sempre fui empreendedor, empresário de ramo imobiliário. E tinha um bom negócio, né? Então, depois de um bom ano, eu, cara, quer saber, vou montar um bar. O imobiliário, a receita, ela é pingada. Porque é quando vende um grande imóvel. Sim. É um valor alto, né? E tem muita burocracia para você receber o teu faturamento. E eu queria sempre um negócio que pingasse todo dia. Sim. Essa era a minha frase. E você gostava de tomar uma? Sempre. Ah, então já está explicado. Hoje em dia, não bebo mais. Estou há quatro meses sem beber. Muito bem. Vai tomar esse bebê já, por causa da filhinha. Mas, na época, eu gostava muito de beber. E sempre ia para os bares, eu e meus sócios, eu te vi e falava, cara, eu faria muito melhor. Eu faria muito melhor. Cara, o Gustavo, o Victor, ele pegou aquela velha frase. Trabalhe com o que ama e não se conhece nunca. Na verdade, é bem do estoque e fique feliz. E aí, cara, eu peguei um bom faturamento da minha imobiliária e, cara, vou montar um bar. E aí, em 2016 também, na mesma época que o Gustavo, a gente montou o nosso bar. Eu e o meu antigo sócio. Foi uma jornada tão feliz quanto desastrosa, porque o negócio foi muito bem. Em relação a faturamento, conceito público-alvo. E por ter ido muito bem, faturei bastante. O negócio cresceu rápido. Mas eu não tinha conhecimento de gestão. Apesar de ser da administração, apesar de ter outro negócio, eu não... Enfim, é muito específico. Sim. O restaurante. E aí, cara, depois de três anos e meio, quase quatro, entre montagem e execução, a operação, a gente vendeu. Mas foi tão difícil pra mim viver aquele... A trajetória do fim, né? Do negócio. Que eu, cara, não vou deixar isso acabar, né? E sair do mercado. Resolvi entrar, estudar bastante, né? Pra poder... Eu tinha muita teoria, eu tinha muita prática, mas precisava estudar pra... Pra começar a ajudar o... É a combinação, né? É a perfeita. A combinação de teoria. Acabei de postar essas histórias. É... Teoria e prática. Então, fui a São Paulo e me associei ao Pablo Monteiro, que é meu sócio criador do Método Gás. E a gente começou a trabalhar pra levar a gestão pra outros bons restaurantes. Pra fazer com que eles tenham jornado positivo. Hoje, a Gás Company é uma das maiores empresas, redes de especialistas em gestão que a gente tem no Brasil. A gente tem sócios executivos, ou seja, expertos franqueados da gente. E a gente aplica o nosso método no restaurante. Tanto com assessoria, um produto no método, com vários cursos, a Gás Academy, que tem imersões presenciais, cursos online, enfim. A gente leva a gestão de alguma maneira até o grande restaurante. Então, assessorias, cursos em breve, aplicativos. Legal, muito bom, cara. Porque essa trajetória de vocês e o que vocês complementaram aí. Você tem um caminho, igual o Gustavo falou, de você errar e ir aprendendo com os erros dores de cabeça todo dia. Só que, infelizmente, alguns restaurantes, eles não conseguem durar esse tempo todo, né? Ou não tem também a mentalidade, igual você falou, igual o Gustavo faz muito, de você estudar e entender que não é só a prática, não é só a comida. É algo que eu falo muito aqui, né? Às vezes as pessoas devem achar até que eu não gosto de comer, porque eu falo, não é só a comida! Porque a comida é um padrão, é um produto que você tem como obrigação e ele é um meio de ligação entre você e o cliente, mas tem várias pessoas que produzem o mesmo meio de ligação, né? Então é fazer o cliente voltar, ficar, ou comprar a primeira vez, realmente vão ser as estratégias de negócios que vocês usam, né? E como você já, além de viverem a operação que você já teve, além de você já viver a sua operação, vocês, eu acho que tem uma propriedade para falar, porque vocês analisam várias outras operações, estão em contato com várias pessoas que têm operações. Hoje eu queria jogar uma pergunta aqui, não é polêmica, né? Mas é assim, eu acredito que não seja tão fácil de responder, mas na visão de vocês, aí vocês tiram do empopar quem vai responder primeiro, qual que é a maior dor do delivery? Para você entrar e performar e manter o sucesso no delivery? Quer começar? Tá, vou começar trazendo para o delivery, que é sempre importante a gente especificar. O delivery, ele tem um detalhe importante que é, ele não tem um salão de vendas, que traz uma recorrência natural, que eu consigo gerar uma boa experiência. Então, o delivery tem duas dores, na minha visão, já vou matar para a pergunta ou respondendo com duas. A primeira dor do delivery é conseguir escalar as vendas de uma maneira rápida ou então necessária quanto um restaurante que um salão consegue, certo? Porque o salão, ele tem aquele lance da moda inicial e pega e ele consegue tracionar o negócio. O delivery, ele pode ter dificuldade para tracionar, por depender de outras, de outras marketplace, por depender de um cliente que está na casa dele, ter menos contato com o cliente. Sim. Ele depende muito de uma estratégia de marketing digital, enfim. Então, dificuldade de tração inicial pode haver, tá? Eu já escutei muito essas dores. E a principal, cara, dor do cara, eu costumo dizer que é a ansiedade de não saber o que está acontecendo. E quando você não sabe o que está acontecendo, estou ganhando dinheiro, estou perdendo, vai dar certo, vou quebrar, não vou, vou continuar, te faz ansioso, doente mental e te faz tomar decisões ruins. Que sacrifício. Você não tem clareza dos números, eu gosto de chamar os dados, muitas vezes, de alavancas, né? Então, você não sabe qual que é a alavanca que está performando, qual que não está, e aí você fica ansioso e mexe na alavanca errada. Aí você piora. É, na verdade, geralmente é da minha visão se não sabe o que está acontecendo, ele toma decisões ruins e aí pode botar o negócio em risco. Justamente porque entrou ali, né? E eu não acho que isso é errado. Errado é você não perceber isso e se capacitar. Perfeito. Mas você entrar ali achando que é só comida e está tudo certo, é só colocar no iFood que vai dar, que seu negócio vai bombar, né? E você, Gustavo, para você, qual que é a maior dor do delivery? Cara, é o seguinte, para mim, o delivery, ele é um business muito ligado à logística, né? Não só de... Diferente de um restaurante de salão, o delivery, ele é muito logística, né? É delivery e entrega, né? É. Aí, cara, eu acho que isso é uma dor muito grande também porque acaba que seu resultado está ligado também à sua excelência na entrega, né? Então, assim, que existem dois cenários, né? O restaurante só delivery e o restaurante que tem um canal de venda do delivery e agregador ao canal do salão, enfim. Né? Quando o cara é só delivery, tem muito essa questão que o Vitor falou, que é agregar valor para que o cara peça o seu produto, né? E aí, hoje em dia, cada vez mais, principalmente com a pandemia, a concorrência no delivery é algo muito focado em preço, cara. Então, isso é... até é um patrocinador aqui. Não, não, manda bola. Vou falar. O iFood, ele criou essa cultura de... Cupom. É, de cupom, taxa grátis, de os... Isso eu falo abertamente para eles lá dentro, para a Bia, que é a rede de marketing do iFood. Isso que eu ia falar, isso é bem tranquilo, que a gente debate isso lá dentro. Eu gosto até sempre de complementar, a gente participa do Conexão iFood lá. E aí, às vezes, as pessoas acham, foram passear em São Paulo, falando, cara, é trocação de porrada. O bom é aquela trocação de porrada que a gente tem em pró de melhoria. A dialética é isso, confronto de ideias para gerar algo mais positivo. Não cresceu nada. mas a iFood está fazendo o plano dela, o business dela é esse. Exato. Eles fizeram o papel deles e eles conseguiram criar uma cultura. Eles são tão fortes que eles criaram a cultura do preço como algo muito importante no momento da tomada de decisão de uma compra de delivery. E se você não cria a marca, você fica refém disso. Exatamente. É isso que eu ia falar. Porque muita gente está dependente de cupom, de aba, de taxa grátis e isso faz com que a margem seja cada vez menor. Então, existe muita questão, a cultura de quem está fora do mercado de alimentação de dizer, trabalha com comida e comida dá dinheiro. Todo mundo precisa comer todo dia. É. Eles sabem quanto é que custa o quilo do arroz, eles sabem quanto é que... Aí ele diz, não. Vai dar a continha lá, de qualquer jeito. Conta de padeiro e ele pensa que o cara está morrendo de ganhar dinheiro. Exato. Mas ele não sabe o tanto de custo que tem agregado para você conseguir ter um volume bom de venda no delivery. Então, eu acho que o delivery cada vez mais as empresas que conseguirem entender que eles precisam ser, de fato, empresas, deixar a galera que ainda está em casa, que está ali começando, que ele tem que ter uma visão de empresa, de criar uma marca, de criar estratégia de recorrência. Ter mais canais de venda. Exatamente. Então, eu acho que isso é a grande dor. é você conseguir estruturar um negócio de fato do delivery que deixe de ser um micro negócio e que a pessoa enxergue isso como sendo de fato um business, que precisa entender de gestão, de marketing, de marca, de logística, de recorrência e isso que vai fazer com que você consiga ter o resultado. Não, boa. Olha, Rafinha, o dono de bar, ele é assim, se preocupa com a mesa e o patrocinador também. Cara, então, continuando aqui a conversa, vocês falando e eu estava aqui maquinando, que delivery, apesar de significar entrega, a coisa que, e eu concordo com o que você falou, Gustavo, a coisa que vem na minha cabeça é branding, vem marca, vem marketing. E é mais difícil ainda porque o cara muitas vezes, falando só de quem só tem delivery, o cara não consegue ver sua fachada, sua cozinha, sua loja, não consegue viver uma experiência humana. Você tem menos pontos de valor agregado, você tem menos pontos de contato com o cliente. Você tem o entregador, que muitas vezes não é seu, você tem o aplicativo, que pode ser que não seja o seu. Pode ser marketplace. Pode ser marketplace. E você tem a sua embalagem, aí sim, você pode começar a trabalhar, mas são menos pontos de contato, para gerar recorrência. Isso para quando ele é só um delivery. Então, existem sim esses dificultadores, a gente falou de concorrência, e é óbvio que o mercado está expandindo, cara. O mercado, a gente acabou de completar 8 bilhões de seres humanos na Terra. A gente está evoluindo, está crescendo, o mercado está expandindo. Então, o mercado cresce. Então, vão surgir novos negócios. A barreira de entrada para você ser só um delivery hoje é muito baixa. Então, eu que tinha um restaurante, salão e delivery, eu não sou delivery, eu concorria com a galera da minha rua. Aqui, eu concorro com a senhora que as pessoas estão não sei aonde, no apartamento, sei lá, cara. Hoje em dia, está a barreira de entrada. Quanto menor a barreira de entrada, maior a concorrência. E maior também, e menor também o conhecimento. É a margem de lucro também, né? É a margem de lucro também, com certeza. Isso é bem interessante, assim, trazendo, voltando um passo, falando do iFood, como marketplace. A gente até falou no episódio com ele, ele falou, pô, foi isso, o iFood chegou aí, cupom, 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 a galera ficou viciada em cupom, e aí o restaurante lá dentro, ah, é isso que vende, então eu vou colocar isso e no final do dia ele estava perdendo dinheiro. O que eu sempre gosto de falar muito sobre marketplace, né? E isso, eu vim do mercado de varejo e a gente trabalhou muito com marketplace. Cara, eu acho que as pessoas, elas têm que parar de olhar, abrir um negócio, olhando marketplace como salvador, porque eu vejo gente, pô, vou abrir um negócio de comida e eu coloco, aí você pergunta, não, e aí, mas você tem público? Aí a pessoa já fala assim, não, pô, aí eu boto no iFood e eu faço foto legal. Então a pessoa já começa terceirizando o core principal de qualquer negócio que é venda, né? O negócio, a empresa, ela só nasce quando ela vende a primeira vez, o resto é só planejamento. Quando ela vendeu, teve o primeiro cliente e fala, agora a empresa nasceu, resolveu a dor de alguém. E aí você já coloca na mão de outra empresa. Então o que eu sempre falo, marketplace, ele é uma empresa que não é uma democracia, que é o povo que vai falar o que é bom e o que é ruim. Ele tem uma hierarquia, tem as estratégias dele e a margem de lucro deles. Automaticamente, quando a gente coloca a nossa empresa toda em cima do marketplace, a gente está terceirizando a nossa venda, a gente está jogando em prol da estratégia do marketplace. É totalmente quando a gente vive um jogo onde a gente tem o marketplace como canal de venda, que é o maior papel dele e aí a gente tem as nossas outras estratégias e a gente pode ativar ou desativar o marketplace quando a gente quiser e não ficar só dependente. Pô, aqui eu não vou dar conta, eu não vou entrar nessa guerra, talvez eu vou vender menos, só que nesse menos eu vou ter uma... Uma forma mais saudável. Uma forma mais saudável. E aí, cara, no outro meu canal eu traciono ele e aí eu vendo mais por ele. Não ficar dependente. e voltando às oito milhões de pessoas que você falou de concorrência, bilhões de pessoas, isso aí eu fico pensando, cara, mas basicamente a gente fala, pô, morre gente e nasce gente. Agora a gente está nascendo, é bom, está morrendo menos gente. Até 2100, por aí, é crescente, aí depois a tendência caiu. Exato. E eu vejo esse... Hoje o nosso canal é falando de delivery, mas eu trago muita coisa de operação de salão para cá, porque, cara, é isso. Eu ouvi esses dias, às vezes você pega um ponto fora da curva e você quer só se espelhar nesse ponto. Não dá, cara. Tipo, a gente fala muito da Just, que é um caso que é só delivery. Aí tem gente que fala, não, vou montar, olha a Just, deu certo. Cara, você está olhando um caso que é fora da curva, mas você não está considerando a grande maioria, se você tem diversificação de canais de venda. Beleza, aconteceu a pandemia, onde o delivery imperou, e se amanhã acontece alguma greve de alguma classe social que atende o delivery, por exemplo, de entregadores? Se acontece algo que Deus queira não aconteça com o servidor do iFood, você não tem seu presencial ali. Como já aconteceu, né? Como já aconteceu. O servidor não aguenta, caiu, e aí, como que você faz? É, cara, na verdade, tem vários pontos que eu queria falar aqui. Vamos, bora. Um deles é, isso pegando já de trás pra frente, cara, a gente falou das pessoas que querem ser igual o Justin, o Burber, é aquela síndrome de querer ter pra ser, eu quero ter o que ele tem, montar um negócio parecido com o dele, pra ser quem ele é, mas na verdade é o contrário, eu preciso ser fazer o caminho que ele fez pra conseguir ter o que ele tem. E outra coisa que a gente fala, vou montar um iFood, boto lá e tenho o meu negócio, né? Rapidamente eu tenho meu negócio, abre a loja no iFood e começa a vender. É porque, cara, não tem nada mais gostoso do que eles vão de conforto. E aí vem um grande marketplace, vem grande, cara, te dá o conforto, cara, se fosse ruim a gente não acomodava ali, né? Só produz aí, tá tudo certo, e o cara, de fato, terceiriza o próprio negócio. Por falta de conhecimento, cara, a raiz de problema é não ter conhecimento. Por falta de maturidade e conhecimento, ele não consegue entender que ele tá dando tiro no próprio pé. Ele tem que se aliar assim com grandes. Eu vou deixar de usar o Instagram, porque o Instagram é monetíssimo. Não, cara, o iFood tem esse tamanho, o iFood é enorme. Eu já entendi que a gente precisa se aliar ao que a gente entende que vai continuar prosperando e grande como é. Então, precisa saber se jogar o jogo. Aí que entra, né? Me aliar não é entrar e falar faz o que quiser comigo. Exato. Vamos pegar os interesses dele e o meu e chegar no meio termo. Por que o iFood, como toda empresa, ouve a gente, ouve os restaurantes, e por que, apesar de não ser uma democracia, ele tenta equilibrar as coisas? Porque tem várias partes interessadas que fazem o negócio dele acontecer. Tem o próprio iFood, tem os colaboradores dele, tem o entregador, tem o cliente final, tem o restaurante. Então, o jogo de qualquer empresa é equilibrar isso. Exato. O marketplace, tanto como o shopping center, que é, eu acho que, a comparação mais próxima que a gente pode fazer, eu vejo como um conector. Então, o shopping tem lá o espaço, vai lá e conecta os consumidores com as lojas. E dentro do nosso negócio, o iFood é a mesma coisa. Então, ele conecta com o entregador, conecta o entregador com a outra ponta, que é o restaurante. Conecta o restaurante com o consumidor final, ele sempre vai fazendo essa conexão. Mas, algo que vocês trouxeram que é super relevante é isso. Não use o marketplace como o salvador do seu negócio ou deixe ele ditar a cultura. Então, se o marketplace está fazendo isso aqui, talvez eu vou aceitar vender menos dentro do marketplace, mas eu vou cobrar o justo para eu poder ganhar. Só que, fora eu vou fazer um trabalho de construção. Até porque, como que a gente trabalhava, sei lá, 20 anos atrás, onde não tinha iFood. Existia um trabalho que era feito e existiam pessoas que tinham sucesso. Então, muito provavelmente, a gente tenha que fazer o que essas pessoas... Agora, se a gente quer o caminho mais fácil, talvez a gente vai realmente relaxar na mão do marketplace, deixar e vai embora. Hoje, vocês acham o marketplace, falando de geral, o canal essencial para quem tem um delivery? Cara, sem dúvida. Principalmente, eu acho como uma ferramenta de marca, de marketing para você estar ali. você tem uma ferramenta que lhe entrega milhões de pessoas que podem conhecer sua marca e você não está, eu acho, um grande desperdício. Agora, a questão é, eu vou necessariamente jogar o jogo de baixas margens para ter volume no marketplace ou não? Então, o iFood tem diversas estratégias que você pode fazer lá dentro para que você consiga ter relevância na plataforma. Agora, por exemplo, está começando os testes do iFood Edge. Então, eu acho que faz todo sentido você estar presente ali porque seu público-alvo está ali também. Só que, depender único e exclusivamente do marketplace, eu acho que é um erro. Eu acho que no começo do iFood, o iFood ainda não terceirizava a logística. Então, era só a venda de produto mesmo. Você era responsável pela sua logística. Então, ali, eu acho que o dono de delivery era menos preguiçoso porque ele necessariamente precisava fazer a logística dele. Ele não tinha um ecossistema de soluções. Não tinha. Então, tinha algumas terceirizadas que estavam ali prestando serviço inicialmente, mas que também não eram 100% eficazes. E ele, na grande maioria das vezes, o dono de delivery tinha que ter o próprio motoboy, tinha que fazer aquela negociação. Ele ficava responsável por toda essa logística. Então, existia ali uma barreira de entrada maior que muita gente não quer, eu tenho motoboy funcionário, não sei o que. E acabou que quando o iFood assumiu tudo e diz, olha, eu vendo pra ti e entrego pra ti. Tu só precisa fazer o produto. É, faço seu marketing, faço sua venda, faço... Aí, o cara, beleza, eu entreguei 90% da minha responsabilidade pro marketplace. Eu só preciso entregar um bom produto. E é o que a gente fala. Bom produto não é nada garantia de sucesso. É o básico que você precisa fazer pra... Comida é commodity, né? Comida é commodity, ótimo. Claro, claro. Eu principalmente trabalho com bar, pô. A minha cerveja é a mesma do bar concorrente. O meu hambúrguer, pô, é blend. Não, é bom, beleza, mas o cara vai num curso de hambúrguer lá e, pô, fez um negócio. O que faz o busco ser fera, eu que sou cliente do busco, é bar. É boa, é uma prova social. É, é animal. Cara, bar é vibe, bar é experiência, é padrão de atendimento. Cara, entender aquela atmosfera. Bar, restaurante também, mas bar consegue ter mais isso. Então, cara, outros pontos de contato que o delivery não tem. O que a gente precisa entender? Eu mesmo fico muito associando delivery e restaurante e salão. Cara, são negócios diferentes. Só vender comida. O que a gente tem de parecido? Ou igual, vender comida. Certo? Mas são negócios diferentes com margens de lucro e esperadas diferentes. Estratégias diferentes. Estratégias diferentes. Para mim, o melhor formato é você ter um salão e também ter um delivery. Vou dar um exemplo. Eu tenho um cliente que a gente passou uns três anos juntos de Campinas. Ela faturava, se referir, 350 mil. Ela basicamente tinha um delivery próprio e tinha salão. Hoje, ela fatura perto de um milhão em dois anos. Botou iFood. e aí o iFood ela já tinha um excelente produto, já tinha 30 anos de mercado, mas eu sabia vender no delivery. Aí ela falou, pô, vende, mas eu vou fazer todos os meus papéis ali atrás. Perfeito. E óbvio, ela estava comigo e a gente criou todos os processos. Qual foi a estratégia de crescimento? Abrir vários salões pela cidade? Não, vamos abrir vários arquitetos. E aí eu cria, ela já tem um salão, né? Já tem um salão. cria a marca num ponto e aí a pessoa vai nesse ponto, pô, gostei daquele lugar, hoje eu estou em casa, quero pedir. Aí você está num ponto diferente e vai conseguir atender. É isso, cara. Então é o melhor dos cenários, na minha visão, isso quando o delivery não consome mais do que 40% do faturamento total. Que aí a gente consegue ter mais de lucro bobo que o salão compensa. Isso é um business. Salão é um business, salão delivery é outro business, só delivery é outro business. É outro. Então, eu gosto de olhar, e foi interessante esse ponto que vocês trouxeram, eu gosto de olhar primeiro como negócio. Depois, e aí, se a gente fala de negócio, a gente começa a olhar, tem demanda e como eu chego até essa demanda, como que a gente se conversa. Então, a gente vai olhar um negócio, pô, beleza, vou fazer um negócio de quê? De comida. Tem demanda? Tem. Como que eu me conecto? E aí você começa a ver, associar até hoje, mas eu gosto muito dessa analogia, à pescaria. Então eu tenho um lago aqui cheio de peixe. O delivery, o iFood é um lago. Tem gente que, tem peixe que só está lá dentro. Um canal próprio não está. Tem gente, cara, não gosta do iFood. É, vai lá e vai para outro lago. O salão é outro lago. Então assim, você começa a distribuir as demandas. Você não cria um negócio baseado, principalmente numa outra plataforma que não é sua, né? Mas você criar um negócio baseado em um único canal de venda, eu acho muito arriscado. É um 100%. Você não, até uma máxima na gestão. Você não pode ficar na mão mais do que 30% de um só fornecedor ou um só cliente. No caso, o iFood é fornecedor, mas óbvio que o iFood veio para fazer essa máxima acabada. Porque tem muita gente que está lá 100% no iFood e dá muito certo. Óbvio que você tem menos gestão sobre o seu próprio negócio, porque de fato pode cair e tal. Mas cara, eu acho que fazendo a previsão de futuro é o que vai ser. Entendeu? Negócios 100% no iFood, negócios que não estão 100% no iFood. É só a gente pensar, cara, o que vai acontecer com a maior marketplace do nosso país? A iFood. Ela vai crescer ou vai diminuir? Cara, vai crescer. Vai crescer. ele tem um fundo de investimento interracional e tal. Vai crescer. Eu tenho que começar a aprender a jogar esse jogo para que eu consiga me posicionar dentro desse novo realidade. Sim. Outro detalhe, e esse é um exercício de reflexão. Eu vi que o iFood era enorme no dia que alguém falou assim, eu escutei alguém falando, ah, eu estou com fome, vou pedir um iFood. Aí eu falei, como assim, pedir um iFood? Você não vai pedir uma pizza? Não vai pedir comida? Você vai pedir um iFood? Aí ele disse, ferrou. É igual o Coca-Cola fez com refrigerante, né? Isso. Exatamente. Bombrinho, enfim, outras marcas. Então, mas aí, aí é que está. O nível de eficiência para quem quer se diferenciar e não ser chamado de iFood, que não é nenhum demérito, mas não é. É você ter uma marca realmente. Não quero ser chamado de iFood. Boa a meta da minha empresa. É, porque não. Aí ele entra na guerra de empresas, cara. Porque ele vai te comparar com outras pessoas. Comparáveis. Agora, quando eu quero a pizza X, tem coisa, eu sou um tipo de cliente que eu quero uma comida específica. E o ser humano, cara, ele não gosta de decidir, porque cansa. A gente gosta de repetir os pedidos que deram certo. A diferença de necessidade e desejo, né? Quando a gente tem desejo, a gente chama pelo nome da marca. Quando a gente chama pela necessidade, a gente chama por onde resolve o problema. Uma reflexão importante para quem está ouvindo a gente é, o cliente sabe, quando ele vai pedir, ele chama de uma comida, uma pizza, um delivery, ou chama a sua marca, o seu produto. Porque o que eu consumo no iFood, cara, eu consumo só tudo no iFood. Farmácia, Eu também. E eu vou na loja, eu pesquiso o nome da loja. Eu não vou em lista nenhuma. Porque eu sei que eu quero correr, porque quem me atende, me atende bem. Entende? Então, se você tem o seu delivery e você atende bem o seu cliente, tem uma boa experiência com ele, ele vai voltar para você e ele não vai voltar em lista, ele vai voltar, nem perguntando cupom, ele vai voltar pesquisando seu nome, na verdade nem vai, ele vai estar lá no favorito. Sim, total. Entendeu? Então, esse é o jogo. O jogo geralmente é conseguir entregar uma experiência sem erros. Sim. Quem erra menos é o melhor. Faz total sentido. E é isso que gera recorrência, né, você está falando aí, quem me atende bem, eu já vou lá sabendo que eu vou receber um bom produto, um bom serviço no tempo de entrega. Isso que é errado. Então, é justamente isso. É óbvio que tem aqueles transeuntes, né, que estão lá no iFood rodando, rolando, rolando, rolando atrás de alguma coisa. E beleza, você estar bem posicionado na plataforma, super restaurante, nota alta, que é aquilo que a gente sempre fala, né, dentro das listas, se possível, com taxa grátis, estando precificado para isso, se possível, com cupom, estando bem precificado para isso. Beleza, você tem mais chances de atrair esses transeuntes, né, são essas pessoas que estão vagando lá pelo iFood. Mas se você consegue gerar uma identificação do cliente com a sua marca, se você consegue gerar uma boa experiência e fazer com que ele seja um cliente recorrente, pronto, você começa a construir uma bola de neve boa, né? Que são de clientes. Exatamente. O principal indicador de vendas, cara, desculpa te interromper, Gustavo, o principal indicador de vendas é o cliente recorrente. Porque, cara, isso mede o meu NPS, mede a minha eficiência, entendeu? Porque aí, o cliente recorrente tanto indica, quanto repete, as pessoas estão muito focadas em novos clientes, novos clientes, novos clientes, cara, cuida bem de quem você já tem. A recorrência, eu acho que ela te dá três pontos muito, né, três clarezas. Primeiro, ela te resolve sua avaliação. Porque eu sempre falo, né, são estratégias diferentes, mas a recorrência, pra mim, ela é mais importante do que a avaliação. O cara, ele não tá fanca a boca, ele tá fanca o bolso dele, tá pondo dinheiro dele lá toda semana. Segundo, né, então ele já dá indicador do seu serviço. Segundo a recorrência é que ele influencia na sua estratégia de marketing. Se você sabe que você tem recorrência, que você tem EVTV, você pode sacrificar seu CAC entrando numa, igual o iFood tem naquelas promobombes, né? Pô, ah, pô, não compensa, tal, 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 óbvio que tem casos que não compensam, mas tem pessoas que tem caixa e falam, eu vou queimar esse caixa porque eu sei que eu vou atender bens. Exato, então eu vou ganhar no EVTV. E o terceiro, eu acho que é a métrica de sucesso de todo o delivery porque você tem raio de entrega, você consegue atender só um raio limitado falando de imunidade, né? Então, pô, não consigo, a gente tá em Fortaleza, isso é de praxe, eu falar, eu não consigo pedir um asilados aqui e mandar pra São Paulo. Os caras estão fechados aqui, então, atendeu mal essa região e o boca a boca quando a gente atende mal é pior, muito pior do que quando a gente atende bem, cara, automaticamente a gente já tá fadado ao fracasso e cada vez diminuindo mais. Agora, a gente falou um pouco de precificação, o Gustavo gosta bastante de falar disso, estando dentro das vistas, precificando certo de taxa, de ação do iPod ou de ação direta, mas, cara, você vê muito erro de precificação ainda hoje. Cara, primeiro, precificação é complexa, tá? Até pra gente que lida diariamente, se a gente senta pra poder fazer uma precificação, ela é complexa. Por quê? Porque não é uma ciência exata, não é A mais B é igual a C, tá? Existe uma série de variáveis, inclusive, trazer um exemplo prático, a gente tá agora, no dia que a gente tá gravando esse podcast, a UBUS, que é a minha marca, tá fazendo dois eventos com hambúrguer, né? Eventos grandes. A Bienal do Livro do Ceará, uma Bienal Internacional, que tá tendo 50 mil pessoas por dia, e tá fazendo um bazar, Laboutique, que são bazar de roupa e tal, não sei o quê, que também tem milhares de pessoas por dia. E na Bienal, até compartilhando os stories, a gente, é um evento do governo do estado, grande, grande, e que é aberto ao público, não tem custo e tal, e que é um grande, pra pessoa comprar livro baratinho, de 5, 10, 15, 20 reais e tal. Então, acaba que atrai um público de um poder aquisitivo um pouco mais baixo, tá? E eu tenho um produto, eu cheguei lá vendendo hambúrguer com um produto 100% artesanal, uma carne excelente, um pouco alto valor agregado. Beleza. Cheguei lá colocando o meu produto de entrada R$26,99. Isso, óbvio, as pessoas estão assistindo o Brasil inteiro, mas é um preço médio, assim, em Fortaleza, hoje, R$26,99, é uma burga normal. Só que, cara, o que que aconteceu no primeiro dia de evento? 70% das pessoas chegavam, pediam um cardápio, olhavam e saíam. E aí eu peguei e falei, pô, mas eu botei o CMV ali de 30%, 35%, que é o CMV de cara e tal. E, pô, não tava rodando. Aí foi o que eu fiz, cara, coloquei um item isca de R$19,99, baixei meu preço, meu CMV aumentou, só que no dia seguinte eu quintupliquei o meu volume. É a estratégia. E aí eu peguei e falei, pô, mas não era se fosse pra fazer um cálculo de A mais B, eu deveria ter vendido pro R$26,99 e deveria estar vendendo, mas não foi. E aí eu diminui, então, cara, classificação é algo complexo, não é A mais B, não é algo que você vai colocar aqui numa panilha de Excel ou num sistema e vai dizer, olha, me custa 3, eu devo vender por quanto? Você tem que analisar mercado, tem que analisar concorrência, tem que analisar público-alvo, tem que ver o quanto de valor que o seu produto agrega na experiência daquele cliente. Tem uma série de fatores que devem ser levados em consideração, não só o custo e não só a margem que você almeja. Então, é uma série de construção. Então, é óbvio que tem muito erro, porque não é algo tão simples, né? Então, assim, mas qual é o principal erro que eu consigo enxergar? É a pessoa querer sempre vender mais a qualquer custo sem necessariamente saber quanto de margem que ela tem sobre aquilo. Né? Então, beleza, vou fazer a ação, vou entrar em taxa grátis, vou colocar cupom, vou fazer tudo, beleza. Eu sei o quanto de margem efetiva que tá sobrando dali, eu tenho todos os meus custos controlados, eu sei efetivamente quanto que sobra no final do mês, eu vou conseguir custear tudo isso. Se a pessoa sabe, se ela tem estratégia, se ela tem noção de ter esse controle dessas margens, desses números, beleza, faz. No McDonald's, faz isso, o McDonald's faz, sei lá, um dia desse eu tava eu tava voltando pra casa e tava com fome e pô, acho que vou passar no drive-to do Rabibs. Aí eu tava, tipo, há uns 15 minutos, eu peguei, pô, vou abrir o iFood aqui pra ver, pra ver se eu já adianto pra chegar lá e só pegar. Aí tinha três esfirras por 99 centavos. Que poésia. Com certeza o Rabibs sabe o que tá fazendo. Ele não tá tendo margem ali, mas ele sabe o que tá fazendo e vender três esfirras por 99 centavos. Existe uma estratégia atrás daquilo ali. Então, não é tão simples, não é um A mais B e é igual a C, não é um mais dois e é igual a três, mas é algo que você precisa buscar conhecimento, entender seus números e saber que isso vai ser algo que você vai fazer pro resto da sua vida. Não é algo, por exemplo, que você vai fazer... Uma fórmula, uma receita de um hambúrguer que você vai falar, repete, repete, repete. Não é, não é, é algo que você faz pro resto da vida. É igual a ficha técnica, né, que sempre fala, quanto que me custa fazer aquilo. Você vai ter que sempre revisar aquilo, vai estar sempre tentando estruturar novas receitas, novos custos, novos preços, novos fornecedores pra estar sempre brincando. Faz parte do game. é algo que você vai fazer pro resto da vida. Então, o empresário, no final das contas, ele é um cara que odeia números, né, no final das contas. É o que ele mais precisa. Mas, se ele quer ter sucesso, ele vai ter que dominar isso também. Cara, precificar é quase que o estado da arte da gestão de um negócio de alimentação. Porque, como o Gustavo falou, o cara tem que entender dos custos, não só do produto, mas sim, e o aluguel. Tem que estar no jogo. Se eu consigo ter um aluguel barato, eu consigo cobrar mais barato. Porque a ideia é ser mais competitivo. O que é ser competitivo? Conseguir cobrar barato em relação à concorrência. Entender esse orçamento, entender esse público-alvo, produto é pra um público-alvo. Exato. O Gustavo falou disso, de ter o bar, a operação rodando, as operações rodando, e em tal lugar não performar bem. Eu acho que as pessoas se esquecem muito do pra quem, pra quem que a gente está vendendo. Aquele público. Pô, às vezes você vai montar, e isso tem que ser avisado até antes de montar o negócio, né? Mas muda todo o jogo da precificação, só você monta o negócio com uma precificação ali, X, eu não acho errado planilha de precificação, não, eu acho que é certo pra você sempre ter um norte, mas nenhuma planilha vai fazer a estratégia pro seu bairro. E aí você, meu negócio vai ter muito valor agregado, e eu vou cobrar meu ticket médio no burger, vai ser 60 e tralada, aí você vai e monta num lugar que não tem poder aquisitivo. As pessoas podem ver o seu valor agregado, mas a quantidade de pessoas que vão comprar vão ser muito baixas. E aí o que você faz? Vai ser obrigado ou a fechar e abrir outro lugar, ou você tem que reformular todo o seu cardápio e sua precificação porque você errou na estratégia. Isso são coisas que nenhum concorrente, você fazer benchmark exato, você corre muito risco de errar. Tá todo mundo errando. Vai estar todo mundo errando junto. Vai copiar o erro. E a planilha não vai te falar, olha, de acordo com a sua região as pessoas têm dinheiro pra comprar até tão... Cara, preço não tem a ver com o custo, tem a ver com o custo, mas tem a ver 25% com o custo. Preço, e quem tá escritando a gente, preço é valor. Preço é valor percebido. Então, eu consigo enxergar valor no relógio do Gustavo. Tem gente que não consegue enxergar valor. Não importa qual o preço dele. Não importa. O que importa é o lado de cá de quem tá enxergando, entende? Preço tem que estar muito alinhado com o público e tem que estar alinhado com a concorrência. Adianta eu ter o preço que eu acho que o meu público quer se a minha concorrência tá lá entregando um bom valor, mais barato. Eu tenho que jogar esse jogo também. Então, cara, infelizmente, é a coisa que as pessoas mais tentam copiar os outros, que mais tentam fazer de maneira... Aplica o multiplicador e é uma das coisas que você tem que ter mais cuidado. Porque, eu vou te falar uma coisa muito certa, é muito na estratégia do negócio. Tem negócio que não traciona, tem negócio que não traciona, porque o preço tá desajustado, com o público, com o valor percebido, cara, impressiona mesmo. Sim, é, cara, é de estratégia de negócio. Cara, a gente começa a falar de preço, a cabeça já começa a explodir, né? Porque entra muito. E eu, a gente não tem, eu pelo menos não tenho esse dado oficial, mas pra mim, essa alta taxa de mortalidade dentro do negócio de gastronomia e principalmente do delivery, vem de precificação errado. As pessoas normalmente perguntam pra mim, ah, eu vou abrir um negócio, quem você me indica? Bom, e aí as pessoas às vezes me trazem alguns nomes que são bons de vendas, que a gente conhece, a gente produz conteúdo, a gente sabe. Cara, e aí eu falo assim, é bom, eu acho interessante, só que eu acho que antes de você saber como você aumenta as suas vendas, tem que saber dos seus dados. Então, precificação, gestão, pra você realmente entender do seu negócio quando o seu negócio bombar. a operação, é óbvio, se você começar a bombar suas vendas com a operação preparada pra isso, ótimo, mas muitas vezes você vai bombar e você vai ver, pô, não deu certo com esse tamanho de equipe, preciso contratar mais um. Você vai melhorando sua operação na prática, agora a sua margem de lucro, por exemplo, você vendeu pra, sei lá, mil pessoas nesse mês, eu tive mil clientes novos, puta operação, aí você vendeu a um preço, aí você, olha, mas eu não ganhei dinheiro, então agora eu vou subir aqui 10 reais do meu produto. Cara, essas mil pessoas elas não vão voltar. Então, a precificação ela tá muito alinhada ao que você vai fazer, ao posicionamento da sua marca, que eu acho que ela define posicionamento, só que ao mesmo tempo você precisa entender pra quem você vende. As pessoas tem muito isso, vou montar um negócio, meu negócio vai ser sensacional, aí pega e monta na região errada. Cara, existe um indicador que eu acho que ele é o melhor norte, mas assim, óbvio que você vai jogar em planilha e o Vitor faz muito serviço de viabilidade, de negócio, você vai jogar em planilha e você vai ver, mas o indicador que vai dizer se o seu negócio tá indo no caminho certo ou não é um só, é lucro. Sim. Não existe outro. É pra isso que a empresa abriu. É, porque por mais que você goste de entregar, é o que eu sempre falo quando a gente vai fazer reunião com o pessoal, dos funcionários, da gente e tudo, eu falo, cara, você tá trabalhando com a gente, é óbvio que é pelo salário, é óbvio que é pelo salário, mas só o salário não vai lhe sustentar aqui, a gente fala isso abertamente pro funcionário. Então eu quero lhe pagar um bom salário, mas eu sei que se você não tiver um ambiente saudável, se você não tiver uma boa relação com os demais, se você não se sentir bem tratando com as lideranças e tudo, você vai sair, e isso é a mesma coisa pro cara que tá trabalhando. Óbvio que é óbvio que ele não vai trabalhar lá só o único e exclusivamente pelo lucro, mas sem lucro ele não trabalha. Não, nenhuma empresa vive, na verdade ela quebra, né? É muito mais fácil você adaptar, se você tem uma empresa lucrativa, você adaptar processo, gestão, controle, precificação e tudo, e ela já tendo uma margem de lucro legal do que você transformar uma empresa que tá negativa e tentar fazer ela dar lucro. Sobretudo se o problema não for faturamento. Quando tem faturamento tá negativo, aí a gente se enrola. É bem mais fácil. Agora quando não tem faturamento... É o pior dos casos. O pior caso quando eu pego, a gente já atendeu mais de 350 restaurantes. O cara não tá vendendo nem precificando errado, imagina quando ele não tá vendendo bem e ele precisa, pra que ele consiga ter viabilidade, ele tem que faturar muito mais. Quando o cara tem um bom faturamento e não tem lucro, cara, dados aqui pra turma, a margem de lucro média Brasil de 2021, que é medido pelos nossos clientes, assim que chegam pra gente, sempre de 7 pontos percentuais de lucro. Ou seja, o esforço de vender 100 mil reais me entrega 7 mil reais de retorno de lucro. E o lucro, lembrando que o lucro não tem que botar no bolso não, você tem que fazer caixa, tem que fazer investimento. isso formais, levando em consideração, pagando os impostos direitinho, porque o negócio não escada se não tiver isso. Sim, sim, sim. Isso é polêmico, porque tem gente que acha que é 100% de lucro. Uma hora, é, primeiro, lucro contando com imposto certinho, tudo tem que ser parado. É a última linha lá do BRF que sobra. Isso até, desculpa, porque é questão, é só pra galera que tá assistindo aí, a gente tem, óbvio, pessoas de diversos níveis, tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje ele veio, a grande maioria da métrica que tem de medição de lucro é quanto que sobra na conta corrente, paguei minhas contas, sobrou na conta corrente. Isso eu acho que é o grande indicador de lucro que a galera... Não, não tem caixa muita diferença. Não, é, é o que sobra lá na conta corrente depois que ele pagou todos os custos dele. Beleza, se esse é o grande indicador dele e tá dando certo, massa. Agora, toma cuidado, porque vai chegar uma hora do jogo que você vai ter que migrar se ele ainda é informal pra formalidade, né? E aí você vai começar a ter que pagar, recolher os seus impostos, você vai ter que passar a registrar os seus funcionários se você não registra ainda hoje e pode ser que esse dinheiro que sobra na conta corrente seja justamente esse dinheiro que você não está formalizado hoje. Ele não está sobrando, você só não tá alocando ele onde deveria. Sabe qual é o problema? A pessoa não enxerga isso porque ela não tem controle de lucro. Então ela não sabe nem o que é o que. Uma vez eu discutei com um cara num grupo porque ele falou que com maior... Eu estava falando sobre governo, é um tema que eu não entro, né? Muito é sobre política, principalmente em grupos. E aí, cara... Mas aí eu estava lá conversando um pouquinho e tal, aí ele falou, não, mas o governo aqui beneficia os grandes. Por quê? Porque quanto mais você vende, aí você fatura, você vai mudando o seu enquadramento e aí seu imposto diminui. Eu falei, pelo contrário, você desenquadra do simples pra você ver o que acontece. Você não tem ideia de como o simples pode ser bom em relação a outros tipos de tributação. A outros tipos de tributação. Então, assim, se você não entende isso, o seu momento de migração pra você precificar, porque a gente falar de você sair do MEI e ir pra um simples ou você tá no simples e desenquadrar, cara, se você deixar pra precificar só depois, você vai perder muito dinheiro nessas pauladas de imposto. Então, até isso tem que ser estudado. Quem acha que essas coisas que a gente tá falando é só coisa de empresa grande, justamente não cresce por isso. Se você, desde o início, se enxerga como grande e quer ser grande é pagar os impostos, é provisionar 10 para o terceiro e férias, você fatidicamente vai crescer. Mas se você se enxerga não, isso não é pra mim, você vai ficar pequeno. Exato. E quem não cresce no mercado que tá expansão, tá encolhendo e uma hora vai morrer 70% fecha em 5 anos. É, naquela hora, só pra retomar, que você tinha falado que a média era 7%, né? Aí pode ser que o cara, pô, mas eu faturo 30 e no final do mês tá me sobrando 6. A minha média é 20%. É, exato. Aí ele pode estar pensando isso porque ele ainda não faz o recolhimento dos impostos e tudo. Mas de fato, os funcionários, mesmo que você não pague um CLT, você tem que, mesmo que hoje você não pague, que é um erro, você tem que enxergar. Você tem que registrar na sua operação, no seu orçamento, ou no seu DRE, como se pagasse. Tá sobrando, mas daqui a pouco não vai sobrar. Eu acho que esse é um grande erro. E aí volto sobre aquilo que a gente falou de, ah, você só delivra porque tem um cara que dá certo. Ah, mas um amigo meu, mas cara, quantos amigos você conhece que tem uma margem de lucro alta? É claro que a gente quando monta o negócio, não quero ficar assim, né, eu falar aquele papo de coach, mas assim, quando a gente monta o negócio, a gente monta o negócio pra ser o melhor, é um filho da gente. Só que a gente precisa olhar muito a média. eu gosto muito de analisar caso de sucesso, qual que é a profundidade de contexto que tem caso de sucesso. Por exemplo, você pega hoje um restaurante e aí você pega alguém que, cara, não tinha nada de conhecimento, pô, que teve uma história super sofrida, esse restaurante, ele vendeu, vende hoje 50, 70 mil. Cara, pela história, talvez da pessoa, seja um caso de sucesso, sim. Só que você não pode entender que aquilo é o teto do sucesso e eu vejo que isso acontece muito hoje. Ah, eu tenho um faturamento de 50 mil no delivery. Eu vou abrir outra marca porque essa marca já me deu o que tinha que dar. Eu escuto isso recorrentemente. Eu super aconselho você a abrir outras marcas quando existem estratégias e tudo, mas essa marca já deu o que tinha que dar. Quanto você está faturando? 50 mil pra cá? Não. Só essa marca você consegue muito mais. Eu acho que hoje é um dos faturamentos médios assim do delivery. tem muito restaurante no delivery, principalmente dependendo de marketplace, que a média de faturamento é só essa 50, 74, né? Ah, na verdade, eu fiz um estudo, quer dizer, não fiz um estudo, eu estudei no senso do IBGE, empresa em geral, restaurante em salário, empresa em geral. 51% das empresas brasileiras em 2020 eram MEI. Aí, mais um outro percentual, microempresa, mais um outro percentual, pequena empresa. Tudo pequeno, 10% são grandes empresas que faturam 5.400 pau, mas a grande maioria esmagadora fatura menos de 70, 50, é MEI, por mês, né? Então, olha que maluco, e é uma reflexão que a gente precisa ter. O mercado cresce. A gente está concordando com isso, falamos aqui hoje. E aí, um dado para a turma, o mercado gastronômico cresce acima do PIB, ou seja, as pessoas, cada vez mais, estão dispostas a se alimentar fora de casa, ou dentro de casa, vindo de fora. E mesmo assim, 70% dos negócios quebram em 5 anos e a esmagadora maioria não cresce. Aí, cara, por quê? Porque no final das contas a gente vai falar várias coisas, mas o real motivo é falta de conhecimento. Cara, é difícil você realmente parar para estudar e de fato se preparar para gerir o negócio, ou trocar o pneu com o carro andando, mas é a única saída. É a única saída. Cara, quem trabalha conosco, os clientes, enfim, ou quem estuda conosco, é meio que ele vem para um outro mundo, porque o conhecimento expande e o cara começa a controlar o negócio de fato. É porque quando você domina assuntos, as suas estratégias elas começam a ser muito maiores. Você abre um leque quando você tem dados na mão. Ferramentas, né? Você acha que a sua caixa de ferramentas agora tem várias coisas. Quando você não domina estratégia, não tem números na mão do seu negócio, você fica sempre achando que o problema é você vender mais. Só vender. Você não tem a sua mão. Mas sabe por quê? Porque é o único indicador que ele conhece. É isso. Bem isso mesmo. Gustavo, lá nas suas operações hoje. Quais são as, sei lá, três métricas que você acha que, putz, essas três aqui eu tenho que acompanhar sempre, né? Porque a gente falou de várias métricas também que não são todos os dias ou todas as semanas que a gente vai acompanhar. Mas quais são as três? Você fala, putz, essas três aqui são bem importantes. Cara, primeiro de tudo que eu já falei lucro, cara, lucro é rei, né? Assim, tipo, caixa é rei. Eu acho que você tem que ter caixa. Caixa é muito importante. Eu sou do time de que empresa rica, empresário pobre. Eu sou 100% desse time. Pai rico, pai pobre. Quanto mais a sua empresa fizer caixa e você conseguir tirar ali só o suficiente para que você sobreviva bem, sabendo que você está num processo de construção, melhor ainda. Vai botar em risco uma árvore que dá frio. Exato. Exato. E até, para a galera entender, caixa, né, é o que a gente está falando aqui, é o que é da empresa. Não é o caixa que está em empresa porque o repasse entrou, mas daqui a dois dias eu vou ter que pagar o fornecedor e esse caixa vai zerar. Caixa é a fotografia final de um mês que, ah, sobrou tanto depois de desempenho. É isso, né? Não é o que está ali no fluxo de caixa. Exato. Por isso que é importante fazer fechamento, né? Mas vai lá, Gustavo. É, porque aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, tem muito... Só para falar um pouco disso, né? Tem muita cultura de quem é bem sucedido anda de Hilux, né? E tem um apartamento na praia. É tipo... Como que é? Tem Hilux, apartamento na praia. É, aí o cara monta um negócio com três meses e está de Hilux. Pô, aí vai... Aí dá um ano, quebrou. E vendeu a Hilux. O caixa dele estava na Hilux. É. Quem é rico... Vamos lá, está muito pequena essa tua explicação. Tem Hilux, tem um apartamento na praia, pode até dizer o nome, mandaram o nome do apartamento, as duas das dunas, joga beach tennis e toma em copse de tênis. Pronto. Mas esse é o nome... Mas é de verdade isso acontece aqui na cidade. Então, mas assim, aí vem a diferença. O cara é empresário, o caixa dele está na Hilux. Ele não tem nada. Aí o cara vai se espelhar no maluco, ele compra lá uma Hilux. Aí o que ele faz? Ele atrasa o salário do funcionário, mas vai... Chega de Hilux lá. Lembra do CPT que eu falei? Sim. Então, mas isso, eu acho que... Acho não, né? Isso entra em a gente não saber o que a gente está fazendo e não ver a longo prazo o nosso negócio. Entender... Tipo, tem gente que você fala assim, pô, você precisa ter ali no mínimo ali três meses de caixa pra você manter a sua empresa e se der alguma merda. A pessoa fala, não, não tem como. Aí você vê a pessoa indo lá e comprando um puta carrão ou um puta apartamento. E aí a gente, eu pelo menos, eu sou muito disso que o Gustavo falou, né? Dono rico, dono pobre empresa rica. Só que às vezes a gente fala, pô, eu trabalho tanto, eu mereço. Só que a gente precisa ver quando isso é nosso ego ou nossa comparação, né? Porque a gente vê que fulano está bem ou quando isso realmente é necessidade. Eu acho que existe, sim. Cara, trabalhei pra caramba, esse ano foi difícil. Eu vou sacrificar isso pra fazer uma viagem, pra comprar outra coisa. Eu acho que existe. Só que, principalmente no começo do negócio, às vezes isso é métrica de vaidade de quem montou um negócio não pensando em crescer o negócio. Montou um negócio pensando que daqui a seis meses eu vou estar tirando um carro zero da concessionária porque eu virei empresário. Rafa, olha o que acontece bastante no nosso projeto que a gente pega. O cara chega, cara, eu quero trabalhar com a gás porque eu não tenho lucro. Ok. Roda o diagnóstico. Tá, 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 tá. Eu vejo o cara tem 14, 15% de lucro, geralmente 20 mil, sei lá, de lucro no final. Prolabore, 15 mil reais, 18 mil reais. Prolabore é maior que o lucro? Não, é. 18 mil reais, que às vezes sim. Mas empréstimos, que não tem a ver com lucro, empréstimo, prolabore, não tem nada a ver com lucro. Quer dizer, o prolabore, como eles entendem, não tem nada a ver com lucro. Então, isso que eu ia falar, eles colocam o prolabore, o prolabore, na verdade, pra muita gente, é o lucro. Não, e o prolabore, na verdade, às vezes, é as contas de casa, é a parcela do carro, é o seguro do carro, é a viagem que ele fez, ele joga tudo na conta da empresa. É importante dissociar, cara, o seu negócio, a sua engrenagem, a sua máquina de dinheiro que alguém deixou lá, 200 mil e sobra 30, 40, 50, sei lá, ela gerou isso de dinheiro. Ela teve essa performance. A partir dessa performance de dinheiro que sobrou, sobrou tanto dinheiro, você vai fazer caixa, vai retirar, porque quando você não mede performance do próprio desempenho do negócio, você não sabe o que é lucro, o que é que não é, e aí você pega o dinheiro que precisa e já era. Ou você pega o que sobra, se sobrou isso, eu vou tirar. Mas a questão é que não sobra, porque ele não sabe se sobra ou não sobra, só vê o dinheiro na conta por algum motivo, é fluxo de caixa apenas, entendeu? Você tem que fazer a fotografia do mês. Ele sabe que não sobra quando ele retirou e o boleto não tem dinheiro pra pagar o boleto. Fala, puta, retirei o que não era pra ter retirado. Aí, cara, o cara acha, primeiro, esse cara acha que não tem lucro, eu falei, não, cara, você tem até um bom negócio. Aí você é o vilão dele, cara. Porque é você que tá tirando mais do que o negócio que é capaz de gerar. Cara, eu tive um chefe, né, chefe, um grande líder há uns anos atrás e a empresa, a gente já tava faturando mais de 400 pau por mês, tranquilo, isso aí foi em 2015, mais ou menos, e aí ele falou que o salário dele era 5 mil. E aí, eu tinha o conhecimento mínimo de gestão, porque eu já tinha tido o negócio, tinha quebrado o negócio de roupa, mas eu já sabia que, que podia ser isso mesmo, mas as outras pessoas falavam, quer? Com o tanto que a gente tá vendendo, a obra é diferente do que sobra na conta. E muita gente usa o que sobra na conta como deu lucro, a empresa é minha, é meu. Você pode ter uma retirada mensal, cara, mas até uma dica, ter uma retirada mensal adequada com suas finanças pessoais, que sejam adequadas porque o negócio é capaz de gerar de grana, num percentual bem melhor do que, por exemplo, gerou 20 mil, tu não vai tirar 15, porque tu não vai fazer caixa. E assim, por que que eu vejo, eu admiro muito as startups, né, é um modelo diferente e agressivo e você precisa ter estômago pra viver na pilha deles, mas outra coisa de case de sucesso. Às vezes, a gente escuta aquele, cara, que começou do zero, igual eu vejo às vezes, pô, montei uma hamburgueria com 10 reais. Cara, eu não falo que não dá pra fazer, porque tem muita gente que eu conheço que começou o negócio no negativo, que não tinha dinheiro, pegou o cartão de crédito de alguém emprestado e fez, existe. Mas essa é a força do empreendedor brasileiro, né, cara? Exato. Então, assim, eu não acredito que não dá pra fazer, não acho errado, não acho que não pode performar, pode performar sim. Só que, se a gente for olhar a média, vamos pegar todo mundo que empreendeu sem caixa, montou um negócio com cartão de crédito, vamos ver de 100% quantos deram certo e quantos quebravam. Risco é grande. O risco é muito maior. Então, muitas pessoas começam, ah, porque eu vi uma vez no YouTube, eu vi falando de delivery que o cara abriu com um cartão de crédito e deu certo. Você pode também. Esse você pode e esse não desista são coisas que eu falo que existem várias vertentes pra você falar pra alguém e não desista ou começa que vai dar certo. Vai falar mais um de tudo. Isso, boa. Então, eu acho que é isso. E aí, eles não olham muito por que que startup tá tão em alta e cresce muito e depois é vendido pro cara. Porque, se a gente for falar de um negócio com planejamento e tudo, o que que vai ser no começo um dos maiores tracionadores? O capital que você tem pra investir. Você coloca a X e multiplica. Aí a pessoa começa a ganhar dinheiro. Em vez de ela pensar, tá entrando dinheiro. Se com dinheiro eu multipliquei e virou isso, com esse dinheiro que tá entrando eu vou pôr pra multiplicar também, que é o que a startup faz, né? Coloca dinheiro em cima, cai uma nota de 2, vira assim. Ah, investidores nem entram em startups que têm salários altos que dizem o pessoal. Sim. Porque, cara, pra que que eu vou investir num negócio que tem que crescer se os donos do sócio estão tirando dinheiro? Pega o lucro e reinveste. Então, o que que eu ia dizer como dica? Tenha um pro laborio ajustado, que é o ideal. Programa retiradas semestrais, trimestrais, dividendos, na verdade. Entende quanto você gerou? Ah, em 6 meses gerei 70 mil de lucro. Pega um percentual desse lucro e distribui. Entendeu? E tenha ajustado. Porque é por isso que eu tenho que falar, tem que ser cultural. Precisa existir a cultura da frugalidade, que é ser simples, igual o Jorge Paulo Lennon fala lá no livro dele, sou um grande. Ah, tira lá, tira essa coisa pomposa, motorista. Não, vamos no simples. É, esse livro é sensacional, mandou vender todos os carros. É, vamos em calça jeans, simplicidade, essa é a minha, essa é a minha, também é a minha visão. Mas um negócio forte e com planejamento pra retiradas maiores. Tá tudo bem você no final do ano com caixa que você trabalhou pra ele existir, tirar uma parte pra você. Mas que você tenha no seu mensal algo ajustado com que o negócio pode pagar. Boa, sensacional. Gustavo, e aí? A gente falou do primeiro caixa e foi bom porque a gente trouxe o debate, a gente entrou a fundo. Qual que é a segunda? Falei três, né? A primeira foi caixa, segunda métrica que você acompanha que você acha muito boa pro seu negócio. Cara, sem dúvida, e a gente fala muito disso, né? O CMV, o tal do CMV, né? Que é quanto efetivamente você gasta com insumos, né? E o CMV, ele é um indicador muito importante porque ele não diz só o quanto você comprou, mas quanto você desperdiçou também, certo? E aí entra em questão de desperdício, entra desde desperdícios de fato de perca de mercadoria, quanto desvios, quanto descontroles, quanto despadronização do envio dos pratos, então... Validade, fornecedor... É, são uma série de fatores que no final das contas ele fala muito sobre padrão e sobre margem também. Então, o CMV é um indicador muito importante, né? Que é quanto efetivamente você gasta com insumo dentro de um mês pra vender o que você vendeu. É, porque aí é você focar muito, o CMV tem muito a ver com produto, né? Aí, eu sempre deixo de aviso, eu falo pra galera, vender comida não é só olhar pra comida, só que a comida é o pilar de ligação então também tem gente que tá esquecendo, né? Eu tô vendo muito restaurante instagramável e o cara tá esquecendo de olhar o CMV, tá esquecendo de ter um bom produto, ter padrão. E o terceiro? É satisfação do cliente, porque você pode ter... O Vitor agora... Eu morei, porque foi exatamente o que eu tava acontecendo ali. Tem que ter, porque no final das contas você faz um negócio pra que o cliente de fato ele abraça aquela ideia que você criou, né? Sai satisfeito. No final das contas o business não é restaurante, não é só vender comida e bebida, é você vender uma alma, você vender um momento, você vender... então o cliente tem que estar satisfeito. Então se você tiver um negócio que gera caixa e tem um CMV controlado e uma alta satisfação do cliente, eu acho que você tem um negócio perfeito. O verdadeiro poder de qualquer empresa está na preferência dos seus clientes. É isso. Quanto mais você tem a preferência dos seus clientes, você tem poder, porque você tem a demanda. Entendeu? Então é... Por isso a satisfação do cliente é tão importante. É. E você falar a satisfação do cliente, igual... Aqui a gente teve prova social, né? O Vitor falando que é cliente lá do buso do Gustavo. Eu acompanho muito... Apesar de não beber e ficar tomando cerveja sem água. Eu acompanho muito também a gasa, acompanho muito o Gustavo. Então assim, a gente no final do dia é muito fácil a gente falar. O meu foco é no cliente. Mas na hora de você tomar decisões dentro do seu negócio, sua decisão é focada em você, no que você... E aí eu não falo nem em você em questão de lucro, né? Tipo, ah não, o meu cliente quer que seja mais barato? Eu não vou... Não, mas é decisão do que você acha certo ou errado. Se você conseguir... Ah, o cliente reclamou por causa disso, diz disso que aconteceu na operação. E aí, será que deu certo? Será que foi errado? E aí você senta na cadeira de dono, de empreendedor, que muitas vezes... Pô, o cara tinha que entender. Sábado à noite, chovendo, é claro que... Cara, eu entendo a dor. Só que o cliente, ele não tem que entender. Você colocou o preço, você abriu o negócio lá pra vender e você colocou o seu prazo de entrega. Se é sábado à noite, se tá difícil de entregar, se tá com chuva, cara, você deveria ter cobrado mais caro, talvez, pra trazer outro motoboy e outro entregador urgente. Você deveria ter aumentado o seu tempo de entrega ou você tinha que ter fechado sua loja e falado, não atendo mais hoje. Então, por que você não fez isso? Porque você quer vender mais? Então, assim, é um alinhamento de expectativa e de satisfação do cliente que é uma decisão no final do dia muito difícil. É muito bonito a gente falar, mas na prática é algo que... É bem difícil. Cara, e o engraçado é que... Engraçado não, não dá para recurso não. O curioso é que o negócio com a menor bairro de entrada que é ter um delivery é o que mais necessita de conhecimento e de práticas. Por quê? Você estava falando aqui e me deu um insight. Cara, existe seis, sete quilômetros de possibilidades até o produto chegar no cliente. É mais um variável, cara. E aí, vou ter que parabenizar o iFood aqui que também não é só falar do contexto. Que está começando a trazer mais ferramentas para que o dono do livro se comunique, cara. Para o cara, cara, possa... Cara, deu ruim aqui. É só o fato de você conseguir amenizar uma situação e um problema já melhora a possibilidade de satisfação do cliente. E falando de satisfação do cliente, eu acho que a gente entra aqui... A gente está cada vez mais na... As redes sociais trouxeram muito isso, né? Da era da humanização. A gente falou da Just, né? A Just é muito o Michael, né? Então, quem acompanha a Just sabe que o Michael está ali, ele mostra o dia a dia dele. Ele é um... Uma empresa, ela está cada vez mais humanizada que ela é suscetível a erro que a pessoa que está ali. Então, seja, quanto mais franco, mais humano, mais real a sua empresa, transparente for, mais fácil vai ser você conseguir contornar esses problemas e aumentar a satisfação do cliente. Eu acho que a gente entra muito na parte de comunicação, falando um pouco de marketing, mas é bem isso também, cara, eu acho que cada vez mais... Falando de ser humano, né, cara? Falando de ser humano. No final do dia, é outra frase que virou clichê, mas eu gosto de falar que o que virou clichê é porque pegou isso e pegou, cara. Muitas vezes é verdade. Empresa é para pessoas, é uma pessoa que contratou outras pessoas e que vai atender outras pessoas. Eu gosto da frase que é todo empresário tem uma empresa de gente que vende produtos. Exato. É sempre de pessoas. Exato. Gente, cara, você vê como passa rápido. Não, não, não. Mais de uma hora já. Nossa. Passa muito rápido. Eu gosto de podcast por causa disso, né? A gente vai se entretenindo aqui e o tempo vai passando. Vira bate-papo muito legal, né? Vira bate-papo de mesa. A gente esquece câmera no final do dia e não tem câmera, não tem microfone. Tinha câmera aqui? Para quem está acompanhando uma da tarde, a gente vai sair daqui para almoçar, né? Para continuar o papo, né? Com certeza. Vocês vão perder essa. Gente, Gustavo, quem quiser te acompanhar, aonde que acompanha? Cara, eu estou lá no arroba Gustavo Linhares R no Instagram, criando lá conteúdo. Quem quiser acompanhar também o processo das empresas lá, tem arroba BulsBierhaus, Buls, B-U-L-L-S, B-U-L-L-S-B-E-R-H-O-U-S-E. E também tem São e Salvo Boteco. São as duas marcas que hoje a gente está rodando aí de restaurante. Está na sua bio do Instagram? Quem entrar no Gustavo Linhares vai conseguir clicar nos dois. Vê lá também as duas marcas e vê lá o nosso trabalho também. Boa. E você, Vitor, quem quiser te acompanhar? Cara, arroba Vitor Macambira, vocês vão botar com certeza aí na... Vou botar a edição para a galera não errar meu nome, Vitor Macambira no Instagram. E também vai lá na GAS, GAS Company, G-A-S-S Company. E queria falar, cara, que a gente tem um clube, uma comunidade online gratuita para compartilhar conteúdo. Então é a Gas Club. Quem quiser entrar, app.gasclub.com você vai ter levado diversos conteúdos gratuitos para você melhorar tudo que eu falei aqui em relação ao conhecimento. Boa, animal. Olha, para terminar um presente aí, para o bonézinho do Bulls e do Sonho e Salve. Sensacional. Para você aí. Quem me acompanha sabe que eu sou apaixonado por boné. Mas esse aqui é invocado, hein? E eu que sou careca. E esse aqui é especial porque eu sou de raiz sobralense, meu pai de sobral. Isso é muito legal que tem esse boné. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Valeu, Gustavo. Valeu, Rafinha. Gente, é isso. Um episódio super leve. Eu já tinha falado para eles. Cara, vai ser bem tranquilo. O roteiro ficou aqui só descanteio porque na primeira pergunta já fugiu e a gente já fez o nosso jogo. Mas quero agradecer novamente vocês por terem vindo. A gente conseguiu agendar. Gustavo ter saído da operação, vem aqui trocar uma ideia. Vitor hoje corrido com a correria com a filha nova. Então, obrigado demais. Agradeço a você que ficou até o final, assistiu, deixou seu like, eu tenho certeza. Deixa seu comentário aí qual foi o insight que você mais gostou, que você vai aplicar na sua operação e a todos os nossos parceiros, apoiadores, patrocinadores que ajudaram esse projeto a acontecer. Tamo junto, até o próximo episódio e bora vender. Valeu!